E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Jodar, sócio-proprietário da Ocean Clean Import e responsável pela importação exclusiva para o Brasil das rações New Life Spectrum. Estou aqui hoje para falar para você sobre esse nosso projeto e desejar que sejam todos bem-vindos ao Meus Peixes Channel, o canal do aquarismo. Esse é um projeto antigo que estava amadurecendo em uma de nossas gavetas e que resolvemos agora tirar ele e torná-lo realidade. O Meus Peixes Channel é um canal voltado a divulgar conhecimento, divulgar informação sobre aquarismo, seja ele de água doce, marinho, plantado. Jumbos, o que for. E quem faz o canal são vocês, os próprios assinantes, os próprios inscritos no canal. Como que se faz esse canal? Diferente de alguns outros canais que escolhem temas específicos e abordam, desenvolvem ele em seus vídeos, nós vamos fazer diferente. Este é o vídeo básico, o vídeo de introdução ao canal. E nos comentários embaixo, fica aberto para os aquaristas, os iniciantes ou não, fazerem suas perguntas e tirarem suas dúvidas de temas e de assuntos que gostariam que fossem debatidos e que gostariam que fosse feito um vídeo falando sobre eles aqui no nosso canal. Então, semanalmente nós vamos olhar os assuntos que estão ali sendo solicitados para que seja debatido ou explanado, escolher os assuntos que tenham mais pedidos ou então os assuntos que possam interessar ao maior número de inscritos no canal possível e desenvolver o tema através de um bate-papo, de uma explanação como este vídeo aqui, só que abordando o tema específico. Dentro do nosso conhecimento, dentro da nossa experiência de 48 anos militando no aquarismo, a gente acredita que consegue passar um pouco de informação, um pouco da nossa experiência e também aprender muito com vocês, porque ninguém sabe tudo e no aquarismo a cada dia que acordamos a gente aprende um pouco mais, mas a gente quer contribuir com a nossa experiência com as pessoas que desejam aprender um pouco mais, ter um pouco mais de conhecimento. É uma proposta nova de falar sobre o que as pessoas querem ouvir e não fazer vídeos enlatados, já prontos, sobre o que a gente quer falar. Não, aqui a gente vai falar sobre o que vocês querem ouvir. Contamos com o apoio de todos. Por favor, nos comentários, façam suas perguntas, digam os temas que gostariam que fossem debatidos aqui, que nós vamos estar escolhendo e fazendo vídeos agora daqui para frente e, periodicamente, pelo maior período de tempo possível para que esse projeto seja duradouro e proveitoso a todos. Acreditamos que vai ser de grande valia e vai ajudar quem está começando, quem já está há muito tempo no aquarismo ou não, porque é sempre bom a gente refrescar o nosso banco de dados ouvindo opiniões de outras pessoas, ouvindo opiniões sobre outros pontos de vista e é assim que a gente cresce, é assim que a gente aprende. Agradecemos a New Life Spectrum, que apoia esse projeto. Agradecemos a Ocean Clean Import, que é a importadora. Agradecemos a Ocean Clean Advance Aquário, que é a marca própria de produtos importados, distribuídos pela Ocean Clean Import. E agradecemos principalmente a todos vocês que estão inscritos, que vão prestigiar, que vão fazer perguntas, que vão assistir, que vão curtir. Também embaixo deste vídeo tem os nossos links para a nossa fanpage no Facebook, o nosso site da Ocean Clean Import, o nosso perfil no Instagram. Por favor, cliquem, assistam, curtam, compartilhem, que isso nos ajuda bastante. Tá bom, pessoal? Estou esperando aí embaixo, hein? Por favor, quero ver quem é que vai colocar o primeiro tema a ser desenvolvido aqui no grupo. Valeu? Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto